Nesse momento E a polícia E a polícia vai à casa dos marginais Nós vamos acompanhando O desenrolar dessa operação por Carapicuíba O repórter Maranhão vai acompanhando a operação da polícia civil Da seccional de Carapicuíba Comandado pelo delegado Tomarcelo Juntamente com a guarda civil de Carapicuíba Nossa reportagem A equipe do Web Diário News vai acompanhando Nesse momento Estamos agora num bloqueio aqui por Carapicuíba O repórter Maranhão vai acompanhando o trabalho da polícia civil E da guarda municipal de Carapicuíba Os senhores estão vendo aí os guardas Romu Investigadores Fortemente Armados Droga Cocaína Cocaína Policial É cocaína Cocaína e maconha Cocaína Acaba de chegar a informação Cocaína e maconha Operacional vai Averiguando Averiguando A polícia civil Delegado de polícia operacional Do Concepcional São os policiais de elite Vai averiguando O carro está com odor de droga Um cheiro muito forte de cocaína Daqui Do primeiro DP O repórter Maranhão Acompanhou Esta grande Operação Policial Acompanhou Acompanh 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 Amém.